Olá, a nossa aula hoje é sobre o corpo humano. O corpo humano é organizado em diferentes níveis. O primeiro deles é a célula. As células se organizam em tecido, os tecidos se organizam e formam os órgãos, que se organizam e formam os sistemas, e um conjunto de sistemas vai formar o nosso organismo, ou no nosso caso, o corpo humano. Agora nós vamos ver como é que funciona isso e quais são os tecidos, os sistemas e os órgãos principais do nosso corpo. As células são as menores partes que compõem o ser vivo, com funções e formas definidas. Um conjunto de células com funções e formas iguais vão formar os tecidos. Um conjunto de tecidos irá formar os órgãos, um conjunto de órgãos irá formar os sistemas, e um conjunto de sistemas formam um organismo que no nosso caso, no caso do nosso estudo aqui, é o organismo humano. Nós vamos falar mais sobre os quatro tecidos que o nosso corpo possui. E nos demais vídeos a gente fala mais sobre os sistemas e os órgãos, até chegar à composição do ser vivo e algumas doenças que atingem esse ser. O tecido epitelial possui a função de revertimento, que vai revertir, no caso, a superfície externa do nosso corpo, as cavidades corporais e os órgãos. É interessante analisar que as células do tecido epitelial têm uma característica, elas são muito próximas e têm uma capacidade grande de renovação e de regeneração. É por isso que nós temos a capacidade de cicatrização até acentuada, rápida. Outra característica é que o tecido epitelial pode ser subclassificado em tecido de revestimento e tecido epitelial glandular. O tecido muscular possui células com grande capacidade de contração, e por isso está relacionado com a movimentação. Pode ser classificado em três tipos. O tecido muscular estriado esquelético, que é encontrado principalmente aos ossos. O tecido muscular estriado cardíaco, que é encontrado no coração. E o tecido muscular não estriado, ou também chamado de tecido muscular liso, encontrado nas vísceras, como intestino, estômago e útero. O tecido nervoso forma o sistema nervoso, que vai atuar principalmente no processamento de diferentes informações. A célula responsável pelo tecido nervoso é o neurônio, que é uma célula responsável pelo processamento de diferentes informações no nosso corpo. Ela tem esse formato estrelado que vocês estão vendo no vídeo. O tecido conjuntivo tem a função de unir as estruturas do corpo, e ele é subclassificado em quatro tipos de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ósseo, que é responsável pela formação dos ossos. O tecido conjuntivo adiposo, responsável pelo armazenamento de gordura no nosso corpo. O tecido conjuntivo cartilaginoso, que forma as cartilagens. E o tecido conjuntivo sanguíneo, que vai ser responsável pela formação e manutenção das células do sangue.